Bem, meus queridos, como já dito na nossa última aula, nós vamos dar continuidade às principais características dos Estados Nacionais Modernos e aqui a gente vai dar destaque à Inglaterra e à França. Então, vamos para lá! E só para fazer uma breve introdução, já adiantando que a gente está na página 23 do nosso livro, tá aí, eu separei um parágrafo sobre o processo da centralização política na Europa Ocidental. Gente, isso é legal de pensar, perceber e destacar que a gente está falando da Europa Ocidental. Então, essas são características do Ocidente Europeu. E essa frase reproduz muito do que eu já venho falado com vocês. Olha lá, a estrutura política centralizada satisfez os desejos de burgueses e nobres. Os burgueses ansiavam por um regime que lhes garantisse negócios e lhes proporcionasse segurança. Já a nobreza buscava por meio de um regime forte, por fim, as insurreições camponesas. O que está falando isso? Olha o destaque. Política centralizada. Política centralizada. Por quê? Controle. E aí você tem o grupo dos burgueses, que agora é uma classe que está se tornando dominante, com poder e destaque dentro desses estados, principalmente pelo seu poder econômico. Então, o que eles queriam? Eles queriam um regime que lhes garantisse negócio e lhes proporcionasse segurança. O que significa isso? Se eu estou vendendo, se eu estou comercializando, eu tenho que estar em algum lugar que não seja um lugar perigoso para fazer esse comércio. Então, é nas grandes cidades, é no trânsito entre uma cidade ou outra. E aí você tem que ter um estado forte para garantir passagem nas estradas, segurança nas estradas. E aí tem esse movimento que a burguesia vai discutir juntamente nos estados, nesses estados nacionais, uma política de favorecimento. E aí a gente fala dos nobres, que tinha uma medida, vamos botar assim, mais direcionada. Ele queria pôr fim aos movimentos camponeses, que eram contra a nobreza e contra esse novo regime. E aqui já está mostrando o que também? Já está mostrando o enfraquecimento dos senhores feudais. Mais uma vez, a gente está mudando a forma de pensar, a forma política, a forma de tratar. Então, só para destacar esses pontos. E aí tem um pouco mais, dá para vocês continuarem nessa página 23. E aí sim, a gente entra em algumas características da monarquia inglesa e francesa. Aqui, meus queridos, nós vamos estar falando da nossa página 24 e 25. Se vocês forem ler o texto de vocês, ele vai dar uma contextualização muito em relação a datas e eventos, que eu tentei resumir nesse parágrafo para mostrar a importância dos movimentos dentro dessa monarquia inglesa. Eu vou ler esse parágrafo e vou discutir um pouco com vocês do que está ao longo dessas páginas. Vamos lá. Aos poucos, o processo iniciado por Henrique II foi retrocedendo durante o reinado de Henrique III. O conselho tornou-se em parlamento. Posteriormente, durante o reinado de Eduardo I, o rei voltou a ter mais poder. Esse monarca reorganizou o exército ao seu favor e conquistou novos territórios, como a região do País de Gales. O que eu estou querendo mostrar aqui? Primeiro, olha as datas. A gente está falando nesse momento do século XIII. Então, estou mostrando que aconteceram eventos anteriores e, consequentemente, vão ter eventos posteriores. Mas mostrando que, como vai ser dado a organização do poder, o controle do poder. Aqui a gente está falando de um parlamento. Parlamento é uma forma de governo que vai ser adotado nessa monarquia inglesa. que eu posso adiantar para vocês, que ele vai fazer com que, tanto nobres quanto cidadãos comuns, eles consigam se organizar e articular em prol do Estado. Então, você vai ter um debate aí. Lógico que isso não vai ser algo tão harmônico. Os nobres, eles vão querer sempre ter a condição de poder maior vinculado a eles. Mas, o importante aqui é mostrar que você não tem uma monarquia direto. Você tem eventos. Os monarcas, eles vão sendo substituídos e novas formas de pensar são adotadas. Aqui, quando eu falo para vocês sobre o pensamento iluminista, esse pensamento que vai pensar em prol do coletivo, sobre leis que vão poder compor melhor uma estruturação social, econômica, cultural e política, é nesse sentido. Você vê que precisou vários anos e aí vários séculos para você ter uma estrutura forte, para você falar de uma monarquia forte, desse Estado forte e coeso. Aqui, é importante destacar mais uma vez o exército. O exército era uma forma de você mostrar para os países vizinhos que você tinha poder. E um exército que era controlado, ele era centralizado na mão desse monarca. Porque se fosse um exército disperso, ele poderia favorecer algumas pessoas e outras, e aí ele mesmo entraria em conflito com ele. Aqui não. Aqui o exército tende a defender quem? Essa monarquia inglesa. E aí, essa relação de conquistar territórios. Territórios também significa poder. Então, em volta desses acontecimentos, a gente pode estruturar um pensamento. É lógico que, mais uma vez, na página 24 e 25, vai falar alguns detalhes mais sobre a monarquia. Mas como é muito direto, eu preferi passar para vocês esse envolvimento desse pensamento. Mostrando, mais uma vez, que isso acontece ao longo de alguns séculos, de alguns anos, que tem envolvimento do iluminismo, do renascimento, dessa parte burguesa, dessa relação que vai ser reestruturada de uma forma sociocultural, eu espero que consiga deixar claro para vocês. E sempre mostrando que as coisas acontecem ao longo dos anos. E um sucessor do outro, ele vai cada vez mais pensar em defender o seu estado. Dentro desse pensamento de quais vão ser as monarquias, quais vão ser os estados nacionais. Que eles têm que ter um pensamento forte, coeso. As leis, elas têm que estar unificadas. O poder tem que estar unificado. Ok? E aqui nós vamos falar sobre a monarquia francesa. Da mesma forma que no slide anterior, eu vou pegar uma frase em destaque. E essa monarquia francesa está na página 26 do livro de vocês. Vou destacar eventos. Construir uma ideia do cenário. E deixo a página para vocês. Mais uma vez, os eventos aqui, eles estão muito diretos. Então a gente deixa esse sentido e eu tento fazer, ampliar a forma para vocês perceberem como esses eventos foram dados. Tentando mais uma vez, construir uma ponte com tudo que foi trabalhado anteriormente. Ok? Então vamos lá. No reinado de Filipe Augusto, a França teve sucesso nesse objetivo. Com o monarca inglês Ricardo Coração de Leão, Filipe participou da Cruzada dos Reis, a fim de favorecer a centralização do poder real. Filipe Augusto nomeou juristas para elaborar leis e estabeleceu a cobrança de impostos, além de criar um exército mercenário. Muitas das ações de Filipe visavam favorecimento dos servos e da burguesia e, consequentemente, o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. O que que acontece aqui? Já vou começar lá pelo final. Está mostrando o que? O enfraquecimento dos nobres. Nesse enfraquecimento dos nobres, você retoma o poder. Você centraliza o poder. E criando essas relações entre a burguesia e os servos. Porque aí você vai criar esse estado sólido. Você vai fazer com que as pessoas observam você e o seu reinado com certo prestígio. E aqui a gente fala um pouco sobre as Cruzadas do Rei. O que que é isso? Foi um evento que aconteceu na Europa, a pedido da Santa Igreja Católica, Igreja Católica Apostólica Romana, para a retomada de um território que eles perderam no Ocidente. Por que que eu quero mostrar isso aqui? Mais uma vez, para falar que a Igreja, a religião, não estava fora desse cenário. Mesmo a gente tendo aquele trabalho todo falando do antropocentrismo. Então, a função da Igreja, o poder da Igreja, ele ainda reinava de uma forma mais secundária em algumas monarquias mais diretas, de uma forma mais primária. Mas ela estava ali. Isso aí, eu só queria destacar isso. A Igreja, porque parece até então que a Igreja deixou de existir. Não, ela está aí. E tendo seu poder ainda. Ainda tendo sua influência. É legal destacar o quê? A gente está falando do século XII. Porque, com os passados anos, essa força da Igreja, ela deixa de acontecer dessa forma tão intensa. Já adiantando um pouco para vocês, isso tem a ver com as reformas. Mas, vamos voltar para cá. Então, o que nós temos? Olha como é que os reis, eles tinham que conversar entre si. E isso era um evento também de você mostrar o seu poder. Você está indo para a luta com alguém que vai ver o seu poder. Que vai conhecer o seu poder. E isso fazia com que as relações entre os reinos ficassem, de certa forma, mais tranquilas. Nenhum queria atentar contra o outro primeiro. Porque eles têm o mesmo objetivo em comum, que são essas guerras que são as cruzadas. E você vê o poder do exército. E a terceira parte que eu quero discutir aqui, mostrando que ele vai nomear jurista para elaborar leis. Isso mostra o quê? Uma lei que é centralizada. Uma lei que vai atender a sua população, sendo servos, sendo nobres, sendo burgueses. Você vai ter essa relação de cobrança de impostos. Por quê? Você precisa aumentar o caixa, né? O rei precisa ter dinheiro, principalmente para quê? Para fazer esse exército de mercenários. Porque os exércitos são muito caros. E às vezes você ter um exército de mercenários, seria um pouco mais barato. Mostraria um poder e faria a sua segurança. Porque quem são os mercenários? São aquelas pessoas que você paga para lutar ao seu lado. Então, mostrando a relação, olha. Como que o impostos tem a ver com a formação de um exército. Ou esse exército, que nesse caso é um exército de mercenários. Mas que consegue consolidar esse poder. Aqui, mais uma vez, o grande destaque é a centralização. E a retirada e o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Para quê? Para a concentração e a centralização do poder em um único monarca. Certo, meus queridos? Ao longo do texto aqui, a gente vai falar sobre os eventos. Mais uma vez, sobre aqueles que sucederam uns aos outros. E a articulação deles ao passar dos anos. Uma coisa legal de destacar aqui também, que não coloquei nesse parágrafo. Que não estava nesse parágrafo. É falar de uma moeda única. Essa relação de uma moeda única. Mais uma vez, mostrando o poder. Você mostra que o seu território tem uma moeda. E que é essa moeda que vai servir para as trocas e para as compras. Certinho, meus queridos? E como nós falamos de Inglaterra e França. Nós vamos ter que fazer uma fala sobre a Guerra dos Cem Anos. Isso está na página 27. Eu vou ler com vocês o que foi descrito. E dá, mais uma vez, um parecerzinho. A Guerra dos Cem Anos foi travada entre ingleses e franceses. Essa guerra teve períodos alterados de lutas e tréguas. Casamentos entre nobrezas eram arranjados na tentativa de selar a paz entre os dois reinos. Do início do conflito até 1420, os ingleses tiveram maior sucesso nas batalhas. A razão está em vários fatores. Um deles se refere ao fato de grande parte do exército francês ser composta de nobres e cavaleiros. Que no exército inglês, os homens manterem uma rigorosa disciplina militar e servirem por contrato mediante um pagamento. Também chamado de soldo. Por isso, ao longo da guerra, eles ficaram conhecidos como homens a soldo, ou soldados. Contudo, nos últimos anos do confronto, os franceses conseguiram retomar muitos de seus territórios. Com a assinatura de um acordo definitivo, a Guerra dos Cem Anos chegou ao fim depois de 116 anos de conflito. Houve a definição de fronteiras e ambos os reis saíram fortalecidos. A guerra consolidou a ideia de identidade nacional inglesa e francesa nos respectivos reinos. O que significa isso? Para mostrar que essa guerra foi extremamente extensa, mas ela afirmou uma identidade. Quando a gente pensa nessa identidade nacional, você entende todo esse processo da centralização do poder. Olha como é que aqui você ainda discute casamentos arranjados para o final da guerra. O que seria isso? Antigamente se casavam, haviam casamentos arranjados para aumentar a extensão territorial. Que a princípio aumentaram o poder. Mas mostra que nesse período isso não foi tão possível. Porque a guerra estava marcando principalmente por essa relação do território. Nenhum queria ceder seu território para o outro. Você queria ter seu espaço. Porque mostrar o seu território, mostrar sua força, mostrar seu exército, era mostrar esse poder. importante nessa época, de falar do seu estado, do seu nome. Aqui essa identidade quando fala a França e a Inglaterra, você entendia sobretudo qual era o seu poder militar, qual era o seu poder econômico, qual era o seu poder político. E essa guerra é uma guerra que fica marcado na história da Europa. Esse confronto, principalmente pelo tempo que durou e pelo evento que ele culminou. Em trazer essas duas grandes potências da Europa nesse período. Ok, meus queridos? Aqui eu não vou me estender tanto. A gente ainda tem mais duas monarquias para ver. Eu deixo isso para o próximo slide para a gente fazer com bastante calma. Esse vídeo provavelmente está postado no YouTube, mas qualquer comentário, entre em contato comigo no Google Saldo de Aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu espero poder estar fazendo esses links com vocês. para a gente entender que todo o evento, essa construção de uma Europa que termina o seu período feudal, começa um período que a gente chama de moderno, ele está construído em função de todos esses eventos. Desde o avanço da burguesia até a formação dos estados nacionais. Certo, meus queridos? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Obrigado.